Música Os policiais barra 94 comemoraram os 30 anos na polícia militar do estado do Maranhão. A comemoração aconteceu na Associação de Cabos e Soldados na cidade de Ipacabal. A festa foi marcada por muita emoção e alegria. Primeira vez eu quero agradecer a Deus, o povo dessa oportunidade serve bem a comunidade de Ipacabal. Não é isso, porque eu não trabalhei só em Ipacabal, eu trabalhei em várias cidades. Eu fico muito grato, sou satisfeito e posso dizer que Deus me deu os melhores companheiros da Polícia Militar do Maranhão, todos que se formaram em 94. Eu só posso dizer uma coisa, até aqui me ajudou o Senhor. É uma alegria, existem momentos alegres e nós estamos aqui hoje comemorando junto com a Barra 94, Esses 30 anos de polícia, esses anos tão honrados que dedicaram a sua vida, a sua profissão, a defender a sociedade, o compromisso com a sociedade. E hoje nós estamos aqui comemorando essa data junto com eles e é uma honra estar nesse momento aqui com o presidente dessa entidade, colaborando com essa frente. É uma satisfação estar aqui, fui formado soldado e está hoje coronel. Agradeço a Deus, a minha família, principalmente, que está comemorando, não tem preço. Essa é uma comemoração única que a gente está aqui, não tem comemoração única. Está com um amigo, como o nosso amigo aqui, um sargento de polícia, que me formou, ajudou a me formar como soldado. É uma satisfação imensa, essa é a gratidão que eu tenho a Deus. E para você, como é que é? Como foi o instrutor do Barra 94, vem aqui coronel, sargento, tenente daqui comemorando o distrito. Aí Lima, para mim é uma satisfação imensa, eu estou ao lado aqui do tenente coronel, Daniel, que no 94 eu era terceiro sargento e ajudei a formar eles no curso de soldado. 94 e hoje eu sou muito mais feliz pela paciente dele, que ele conseguiu galgar a paciente que ele está hoje. Eu sou feliz demais, demais, demais. E ele tem me reconhecido e ligou para mim, para hoje. Vem aqui na minha formatura de 30 anos de polícia. Eu sou feliz demais, demais, demais. E o homem era duro? Era, era carrasco. Mas serviu para a nossa instrução. Hoje, 30 anos da polícia militar, para mim significa uma vida. Porque foi o meu segundo emprego. Eu trabalhei um ano em uma empresa, depois que eu terminei entrei na polícia militar. O instrutor, hein? Esse aqui foi o meu instrutor de 94. Ele que era o nosso cara. Entendeu? Então hoje é gratificante para a gente. Nós estamos com 30 anos e ele está aqui do nosso lado. E isso é muito gratificante para a gente, entendeu? Eu agradeço muito por ele estar aqui com a gente. A igreja e o instrutor. Ele aqui, ele foi um pessoal fundamental na nossa formação. Porque ele tem a instrução hoje, que hoje não tem na polícia militar. Hoje a gente vê. A gente assim, no tempo que a gente vivia, só ficava com raiva dele. Mas hoje a gente viu o que ele ensinou para nós, nós até hoje. E agradeço a ele, porque pela formação que ele teve e passou para nós. E nós hoje chegamos até aqui agora. Por quê? Porque por causa dele, da formação do instrutor. E ele aqui, como dos caras que estavam na formação de todos nós. 94. E Lorema, deu trabalho, Lorema. Lorema deu trabalho um pouquinho, porque o cara era macio, mas é um cara excelente. Eu quero te dizer, essa turma Barra 94, eles e eu, estou feliz de estar aqui dando esse depoimento para eles, porque foi uma turma bem formada. Para mim é uma grande gratificação fazer parte da polícia militar e 30 anos é 30 dias, né? 30 anos. Eu passei vários momentos da vida, meus colegas que estão aqui, estão comemorando o momento ímpar, comemorando o momento ímpar, que só nós sabemos, né? E em nome de Jesus, em nome do nosso Pai Maior, estamos aqui para saborear esse momento de amizade, de família e confraternização, viu? Já pensam estar aposentando? Sim, sim. Eu passei agora dia 14, mas o governo aumentou para 35 e nós temos pedágio. 28 de junho, nós todos aqui em Barra 94 podemos ir embora, viu? Vai deixar saudade? Vai sim, vai sim, porque eu entrei para defender, eu tenho uma jura, né? Defenderei a sociedade com o mesmo sacrifício de trabalho para a vida, própria vida, né? Todos os colegas têm essa jura, né? E eu amo ser policial militar, viu?